Foi preso na capital Capsaba, na manhã dessa sexta-feira, um homem de 32 anos, natural da cidade mineira de Pocrane, apontado como líder do tráfico de drogas na região. Segundo as informações, o suspeito estava foragido desde junho. O Ivan Duarte tem detalhes desse caso. Vai contar pra gente aqui, por favor, Ivan. É exatamente isso que você falou, Nicoméides. Este suspeito que foi preso agora estava foragido há quase dois meses. Era desde o dia 15 de junho de 2023. Ele é apontado pela Polícia Civil como um dos chefes do tráfico na região da cidade de Pocrane. Ele foi preso em Vitória, no Espírito Santo, e foi localizado, depois de uma ampla investigação da Polícia Civil de Minas Gerais, com o apoio do Grupo de Capturas da Superintendência de Polícia Federal do Espírito Santo. No dia em que este homem desapareceu, ele fugiu da polícia, estava com outras três pessoas em uma região de Pocrane. A polícia, então, de posse de denúncias anônimas que ali ocorria o tráfico de drogas, fez um cerco bloqueio e três desses quatro suspeitos conseguiram fugir. Um de 35 anos foi preso. Então, a polícia começou essa investigação, que agora chega a este segundo suspeito, preso por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. Ele estava no Espírito Santo, Nicoméides. É. É. Líder do tráfico de drogas. Lá em Vitória, né? Na capital capixaba. Mas é da região, né? De Pocrane. Aí. Fazer o quê, né? E aí, Ivan, o Fantoni sempre fala aqui, né? De... Daquele cinturão que foi criado lá na região, né? Do Nordeste lá, na divisa de Minas com o Bahia Espírito Santo. Importante sempre mencionar que é essa integração das polícias, né? Então, a pessoa, às vezes, comete uma coisa aqui, vai pra outra região, é de outra região, migra pra outra, mas a polícia troca informação. Se tem notícia de fulano, do cicrano, final das contas, aí. Se lasca todo, né? Obrigado, viu, meu amigo?